Olá! Vamos iniciar o K-Mapa de 3 variáveis, uma continuação do outro vídeo que foi em cima do K-Mapa de 2 variáveis. Bom, K-Mapa de 3 variáveis, chamada de 3 variáveis, porque agora eu tenho A, B e C. Lembra daquela tabelinha do ABC? ABC 01010120214041? Coloquei aqui as posições do lado, uma do ladinho da outra, e agora vamos transportar isso para o mapa. Quando você olha esse mapa, eu já adiantei um pouquinho, você vai ver que aqui é o seguinte, a linha, vou botar aqui, linha é o A, B e C são colunas. Então, na nossa mente, na nossa legenda, tem que estar claro isso para a gente. Linha é a variável A, B e C são colunas. A primeira linha é a linha do A barrado, primeira linha, linha do A barrado. Então, eu me reparo, A barrado, A barrado, A barrado, A barrado. A segunda linha é a linha do A, 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 A e A. Bom, pensa agora nas colunas. Eu tenho a primeira coluna, B barrado. A segunda coluna, também, eu também, B barrado. Terceira e quarta coluna, terceira e quarta coluna é B. Então, aqui eu vou ter B, e aqui eu vou ter B. B e B. Tá bom? Então, aqui eu tenho primeira e segunda coluna, B barrado, terceira e quarta coluna, B. Continuando, vamos pensar agora no C, as colunas dos extremos, a primeira coluna, a quarta coluna, é C barrado, C barrado, C barrado, C barrado, C barrado. As colunas do meio é C. Repare, então, o que você tem, nesse mapa, oito linhas. Tá, mas aqui, oito linhas, nesse mapa, nessa tabela, oito linhas. E aqui no mapa, nós temos aí, oito células. Então, esses locais, essa localização das tabelas, estão relacionadas com o mapa. Por exemplo, a primeira linha aqui, ó, é 0, 0 e 0, A barrado, B barrado, C barrado, que é a posição 0, que é essa posição aqui, ó. A posição número 1 é o A barrado, B barrado e C. Então, A barrado, B barrado e C. A posição número 2 é o A barrado, B e C barrado. A barrado, B e C barrado. Posição número 3, A barrado, B e C. A barrado, B e C. Posição número 4, A, B barrado, C barrado. Posição número 5, A, B barrado e C. Posição número 6, A, B e C barrado. Posição número 6, A, B e C barrado. E por último, ABC. Repara que houve uma troca. Por negócio ficar mais doido, que tava muito facinho, aí os caras vai invertem, né? 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6. Essas são as posições do K mapa de três variáveis. Bom, igual nós fizemos no anterior, agora vamos ver as possibilidades de agrupamento. Primeiro, vamos avaliar aí as possibilidades de quadra. As possibilidades de quadra. Eu vou apagar aqui, ó. A gente poderia ir arrumando nesse mesmo mapa aqui. Vou tirar aqui. Existem aqui nesse mapa, uma, duas, três, seis possibilidades de quadra. Repetindo, nesse mapa existem seis possibilidades de quadra. São elas, primeiras aqui. Isso aqui é uma possibilidade de quadra. Olha isso aí, ó. Se eu juntar esses quatro aqui, eu tenho lá uma das possibilidades de quadra. Qual seria o resultado dessa quadra aí? Qual seria esse resultado? Então, você tem que pensar assim. Olha o que eu te falei anteriormente. Anota isso. Papiro, papiro, anota. Olha, uma dupla elimina uma variável. Uma quadra elimina duas variáveis. Uma dupla elimina uma variável. Uma quadra elimina duas variáveis. Se eu estou fazendo uma quadra, eu tenho que eliminar duas. Mas como assim? Pensa nas variáveis. As variáveis são A, B e C. Opa, A, B e C. Se eu estou fazendo uma quadra, eu vou eliminar duas. Vai sobrar só uma. Então, as quadras vão eliminar duas variáveis. Eu tenho A, tenho B e tenho C. Formei uma quadra, elimino aí duas variáveis. Vamos analisar isso? Legal. Olha para esses quatro aqui. Agora é um pouquinho mais complexo. Vou fazer um pouco mais devagar. Olha para esses quatro. O que você vai reparar? Que esse aqui de cima, ele está no A barrado. E esse aqui, também está no A barrado. Correto? A barrado e a barrado. Você vai olhar que esse aqui está no A. E esse também está no A. Então, você está dizendo assim. Dois bits, dois valores estão na linha do A. Dois valores estão na linha do A barrado. Quando acontece isso, no nosso método de simplificação para o Veit-Carnot, você tem que cortar o A. Então, o A foi eliminado. Eliminado do Big Brother. Está aí o A. O A acabou de ser eliminado do BBB. Do nosso BBB de Veit-Carnot. Então, você tem aqui. Os dois estão em cima e os dois estão embaixo. Se eu tenho dois na linha do A, dois na linha do A barrado, o A é eliminado. Agora, vamos pensar no B. B agora. Observe o B. Esse cara aqui, esse está no B barrado. E esse aqui, também está no B barrado. E esse aqui, também está no B barrado. E esse aqui, também está no B barrado. Eu tenho os quatro. Os quatro fazem parte do B barrado. Se os quatro fazem parte do B barrado, o B barrado continua. Vou colocar ele aqui. O B barrado. Ele continua. Ficou legal. Gostei. O B barrado continuou, porque os quatro fazem parte dele. Legal? Agora, eu disse assim. Quadra elimina duas variáveis. Vamos continuar nesse exemplo. Pensa no C agora. Olha o C. Esse aqui, está no C. Esse aqui, também está no C. Esses dois são coluna do C. Esse está no C barrado e esse está no C barrado. Olha que loucura que já ficou isso. Repara que tem dois que estão no C. Dois que estão no C barrado. Opa. Se eu tenho dois no C e dois no C barrado, o C foi eliminado. Então, A foi eliminado. C foi eliminado. Só sobrou, então, o B barrado. Correspondendo ao seguinte. Essa quadra aqui. Essa quadra, esses quatro, pertencem ao B barrado. Então, o resultado é S igual a B barrado. Tá bom? Agora, vamos fazer o próximo. Agora, vou precisar apagar, né? Isso não vai ficar muita bagunça. Então, ó. Eu te falei. Nesse tipo de mapa, existem seis tipos de quadra. Acabei de fazer contigo aí a primeira quadra. Vou desenhar de novo. Tenho um pouquinho de paciência aí, que agora eu vou ter que fazer um desenho devagar. Ó. Olha aí, ó. Aqui no meio. Separei o B barrado para cá e o B para cá. Linha superior é a linha do A barrado. A linha inferior é a linha do A. Indicando que o A é linha, B e C são colunas. Esse aqui é o C barrado na ponta. As duas do meio é C. E o C barrado na outra ponta. Então, agora eu vou fazer assim. Pera aí. Agora, vamos fazer a seguinte ideia aqui. Vou pegar, ó. Vou fazer assim, ó. Vou fazer essa quadra aqui, ó. Essa quadra aqui. Né? Bom, quando eu faço essa quadra, eu estou juntando dois na horizontal e dois na vertical. Eu estou juntando esse resultado aqui, ó. Tá vendo? Esses quatro aí estão todos eles nas colunas do B. Então, o resultado dessa simplificação é B. Isso é a segunda quadra que eu estou te apresentando. Eu já sei que quadra elimina duas variáveis. Então, obrigatoriamente, só pode sobrar o B. Tem três variáveis. Se você olhar esses dois aqui de cima, os dois, vou tirar a caixa da frente, devagar. Os dois aqui de cima são linhas do A barrado. Os dois de baixo são linhas do A. Calma. Dois pertencem à linha do A barrado. Dois pertencem à linha do A. Se dois pertencem à barrado, dois pertencem ao A. O A eliminou o A. O A foi eliminado. As duas colunas aqui da minha direita são C barrado. Os outros dois estão no C. Então, eu estou aqui, ó. C barrado e C. Dois estão no C barrado. Dois estão no C. Eliminam C. Os quatro estão no B. Resultado dessa quadra, B. Da anterior, a gente tinha como resultado o B barrado. Dessa, a gente tem o B. Vamos fazer uma outra? Vamos dizer agora que você tivesse essa linha aqui, ó. Ah, pode fazer isso? Quer dizer, eu já usei isso aqui para simplificar com esse. Agora, eu vou usar esses dois aqui para ajudar esses dois aqui e formar uma quadra na linha inteira. Pode fazer isso? Pode fazer isso, meu caro amigo. Aí, o resultado dessa linha inteira aqui, ele vai ser S igual a A. Por quê? Repara que os quatro, todos os quatro pertencem à linha do A. Então, o A, ele é o resultado dessa simplificação. Entenderam? Então, em cima, eu peguei as duas colunas aqui, ó. O resultado é o B. Essa linha inteira, o resultado é o A. Se eu tapar aqui, você vai ver que os quatro estão no B, ó. Olha lá, os quatro no B. Se eu tapar assim, você vai ver que os quatro estão no A. Então, o resultado dessa quadra, a primeira quadra, é B. Matou duas variáveis, matou A e C. O resultado dessa segunda quadra aqui é A, matando duas variáveis B e C. Bom, ainda temos outros exemplos. Vou apagar aqui. Vamos ver outro. Vamos ver se é igual. Esse aqui ainda tem o mesmo esquema dali, tá? A barrado, A, B barrado, B, C, C barrado, C barrado. Lembrando que tem prova da Transpetro aí, né? Prova da Transpetro. Inscrição acaba segunda-feira. Uma dica aí pra estudar essa parte aqui. Vamos lá. Vou botar agora outros valores aqui. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar os quatro aqui de cima. Que resultado vai ser gerado nesses quatro aqui de cima? Olha lá, os quatro. Os quatro pertencem à linha do A. Então, essa simplificação aí... Ah não, A barrado. Essa simplificação, então, é A barrado. Simplificação do A, simplificação do B, simplificação do A barrado. Agora vamos pra outra. Ainda existem aí mais duas possibilidades, tá? A, A barrado, B barrado e B, C. Estamos falando só de quadra, hein? Então, vamos lá agora. Vamos dizer agora essa situação aqui, ó. Os quatro do meio. Olha lá, os quatro do meio. Juntei os quatro. O que você encontra nesses quatro do meio aí? Os quatro do meio fazem parte das colunas do C. Os quatro do meio fazem parte das colunas do C. Resultado dessa quadra aqui, C. Resultado dessa quadra, C. Então, ó. Fizemos vários, hein? Esses quatro, o resultado é B. Esses quatro é A. Esses quatro, A barrado. Esses quatro aqui, C. Falta um. Para a gente fechar todas as quadras possíveis. Printa aí, que eu vou atacar. Próximo. Vou fazer assim agora. A barrado. A. B barrado. B. C. C barrado. C barrado. A é linha. B e C são colunas. Bom. Vamos ver agora a última. A última é essa daqui, ó. A última quadra. Imagine isso. Isso aqui é um plano, tá? Imagina um cilindro que você fecha ele assim. Eu tiro desse plano e ele fecha e vira um cilindro. Isso aqui é um plano. Então existe uma comunicação, assim, ó. Das pontas, ó. Também pode ser feito, é possível, também misturar essas duas duplas das pontas e virar uma quadra. Com isso, você vai ter a seguinte ideia aqui. Esses quatro aí vão gerar o seguinte resultado pra gente. C barrado. Esses quatro vão gerar C barrado. Então você tem agora C barrado nas pontas. Então eu fiz todas as seis quadras possíveis. Mas nem tudo é quadro. Posso fazer também dupla no mapa de três variáveis. Eu posso fazer duplas e quadras, né? As duplas vão ser parecidas com as anteriores que a gente fazia. Lembra? Dupla elimina uma variável. Dupla elimina uma variável. Dupla elimina uma variável. Você pode pegar? Tá vendo? Tá vendo? o botão é possível para você entender que eu tô falando eu vou pegar assim vou pegar várias duas vezes para que tenha bastante dúvida a situação é aqui daqui eu vou formar três duplas a primeira dupla é essa aqui ó a segunda dupla vai ser essa aqui ainda só esse cara sozinho você fala o que você vai fazer com ele ele tem um vizinho aqui em cima então eu posso formar uma dupla aqui de cima ah mas esse já não fez da direita mas ele também ajuda de baixo pode fazer os dois isso vai me gerar então uma resposta com três parcelas como é que seria ela primeiro eu vou fazer essa dupla aqui tá bom pensa nessa dupla essa dupla é uma coluna essa dupla aqui ela é uma coluna o de cima tá no A barrado e o de baixo tá no A se o de cima tá no A barrado e o de baixo tá no A o A vai ser eliminado se o de cima tá no A barrado e o de baixo tá no A o de cima vai ser eliminado tá de cima no A barrado e o de baixo no A o A foi eliminado então nessa dupla aqui eu tenho a eliminação do A então o que sobra dupla só elimina uma variável se ele já eliminou o A já acabou é só eu colocar as outras letras bom assim se você olhar esses dois pertencem à coluna do B barrado esses dois pertencem à coluna do B barrado e ao mesmo tempo esses dois pertencem à coluna do C barrado então é B barrado vezes C barrado barrado os dois pertencem a coluna do b barrado e ao mesmo tempo a coluna do ser barrado então é b barrado vezes ser barrado quem esse é o resultado dessa dupla aqui ó da dupla da vertical e agora vou fazer essa outra vertical aqui ó essa aqui é o mesmo procedimento se é uma coluna o a a linha então vai eliminar a linha se você olhar esse aqui pertence ao a barrado e o de baixo pertence ao a o a foi eliminado ambos tanto esse quanto esse pertencem ao b então b continuou botar assim mas de os dois pertence a coluna do b os dois pertence também a coluna do ser então vai ficar assim aqui ó e barrado vezes ser barrado mais b vezes c e mais agora vou fazer essa linha aqui ó agora linha hein os dois pertencem a linha do a barrada lá ó então a barrada continua e os dois pertencem a linha do abarrado o abarrado continua só que ele não pode ser sozinho porque uma dupla só elimina uma variável então só se olhar esses dois aqui ó tanto esse controle pertencem ao b comando b então vai ser a barrado vezes b e tá bom aí então porque foi eliminado se foi eliminado se porque esse aqui é ser barrado e esse aqui é se então você foi eliminado ok sobrando só um abarrado vezes b bom fizemos aí ó um dois três exemplos de dupla agora vou fazer uns exercícios para o vídeo não ficar muito grande eu vou fazer uns exercícios é para depois já executar tudo tá bom limpar o quadro a gente faz exercícios vamos dizer que a gente pegar essa situação aqui ó então Vamos dizer que a gente pega essa situação aí. Então, vamos lá. Lembra que é a tabelinha? Vou montar ela aqui do ladinho, tá? A tabelinha, ó. A, B e C. Tem aqui. 0, 1, 0, 1, 0, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ih, deu ruim. Vou precisar subir. C, B e A. 0, 1. 0, 1. 0, 1, 0, 1. 1, 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos dizer que isso aqui é o 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Essa situação aí. Vai pra ali agora. Pensa comigo. Esse aqui é o 0, 0, 0. 1, 0, 0. Aqui é 0, 1, 1. 0, 1, 0. 1, 0, 1. E 0, 0, 1. Vou montar aqui o mapa. Montar aqui o mapa. Montar aqui o mapa. A barrado com A, B barrado com B, C barrado e C. Bom, vai ficar então assim. Pô, vamos montar isso? Aqui vai dar 0, 0, 0. 0, 0, 0. É a posição 0. 0, 0, 0. É a posição 0. Então, vou botar aqui na posição 0. 1. 1, 0, 0. 1, 0, 0. É a posição 4. 1, 0, 0. É a posição 4. Posição 4. Aqui, lembra das posições? 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6. Tô aqui. Posição 4. O outro, 0, 1. 1, 1. É a posição 3. Então, vou botar aqui na posição 3. Já foi? O outro é 0, 1, 0. 0, 1, 0. É a posição 2. Vou jogar aqui na posição 2. O outro é 1, 0, 1. 1, 0, 1. É a posição 5. Vou jogar aqui na posição 5. E por último, 0, 0, 1. Que é a posição número 1. Vou jogar na posição número 1. Bom, repara que a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que a gente vai fazer agora? Vamos agora fazer os agrupamentos. O que eu posso fazer aqui? Posso fazer uma quadra. Olha ela aqui, ó. E posso fazer uma outra quadra. Então, tem duas quadras aí. Resultado dessas quadras. Vamos lá? A, S, igual. Essa quadra aqui todinha, ó. Ela é B barrado. Todo mundo está no B barrado aí, ó. B barrado. Mais essa quadra inteira, que é a linha, que é A barrado. Resposta, então. S igual a B barrado mais A barrado. Uma quadra mais a outra quadra. Uma quadra mais a outra quadra. Pegamos aqui na expressão, botamos no mapa, colocamos, agrupamos e extraímos o resultado. É assim que vai. Coloca os valores, agrupamos e extraímos os resultados. Vou fazer mais uma. Gerando duplas agora, tá? É coisa que depois você pausa o vídeo aí, né? Vai ficar melhor. Letra B. Letra B agora, hein? P. Ó. Então vai ficar assim. Pronto. Esse é o status aí. Vou trazer ele pro mapa de novo. Ó. Mesmo papo, hein? Lembra os números? Vou botar aqui os números pra gente. Números são 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6. Então você vai jogar ali, ó. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Se você olhar aqui, é o 4. Ó lá. 1, 0, 0, é o 4. Então vou botar aqui no 4. 1, 0, 1. 1, 0, 1 é o 5. Ó lá. 1, 0, 1 é o 5. 5 tá aqui. 1, 1, 0, é o 6. 1, 1, 0, é o 6. 1, 1, 0, é o 6. 6 tá aqui. 0, 0, 0, 0, 0, 0, é esse primeiro aqui, ó. Ele vai vir pra cá. E 1, 1, 1, é o 7. 7. Tá bom? Então eu peguei. Aqueles caras trouxe pra cá. O que é possível a gente fazer aqui? De cara a gente percebe que dá pra fazer uma quadra. Tá aqui a quadra. Quadra. O resultado dessa quadra vai ser A. V mais, quer dizer, desculpa, uma quadra mais uma dupla. Que esse aqui vai ser a dupla. Essa dupla aí vai ser B barrado, C barrado. Ó lá. Essa dupla, coluna do B barrado, coluna do C barrado. Essa dela é ela. A dupla eliminou o A. E a quadra eliminou o B e o C. Vamos fazer mais um exemplo? Agora eu vou fazer um diferente. Isso tem que praticar bastante, né? Só não é problema. Vamos lá. Tem que praticar. Vou pegar um exercício e ficar fazendo. Vamos dizer que a gente fosse fazer aqui a letra C. De um jeito diferente agora. Então, agora que eu tenho uma tabela ABC. Isso aqui já fica mais fácil. Então, isso aqui, ele vai ser assim. Ó. Vou botar os valores aqui. Ó. Vou botar assim. Tá? Aqui eu botei nessa saída valores aleatórios, tá bom? Só pra gente poder treinar. A gente tá treinando. Se não tem nenhum efeito prático. A nossa próxima aula, ela vai começar a gerar os efeitos práticos. Por enquanto, a gente só tá treinando. Vamos lá. Pego aqui um A, um A barrado, o B barrado, o B, o C e o C barrado nas pontas. Bom, a gente já sabe a numeração disso, né? Sabemos que aqui é zero. Um, três, dois, quatro, cinco, sete, seis. Então, você vai pegar ali, ó. Os valores são 1. Tá vendo aqui, ó. 1. 1 aqui tá na posição 0. Tu vem aqui na posição 0 e bota 1. Aqui é 0. Aqui tu vai pegar o 1 de novo. Que tá na posição número 2. E vou colocar ele aqui. Aí, aqui é o 3. Aqui é o 4. Posição 4. Apareceu de novo aí, 1 de novo. Vou pegar ele e vou lançar ele aqui. Na posição 4. Esse aqui tá na posição 5. Também vou botar ele aqui. E esse último aí está na posição 7. Vou colocar ele aqui. O que você tá reparando aí? Pense agora nas duplas, tá? Eu vou tirar esse número aqui só pra não confundir. Ó. Repara que a gente tem aí cinco números, né? Eu preciso formar duplas com isso. Então, vou começar com o seguinte, ó. Esse aqui, ó. Obrigatoriamente, só forma dupla com esse, ó. Não tem outra saída, ó. Então, vou fechar a dupla com esse aqui. Porque ele não tem outra saída. Esse aqui pode fazer dupla com o de cima ou com o do lado direito. Tanto faz. Eu vou fazer com o de cima. Tá bom? E sobrou esse cara aqui sozinho. Poxa, mas ele não pode fazer dupla com ninguém? Pode. Usa ele com esse cara aqui, ó. Lembra daquele papo do fechado. Então, aqui a gente vai ter três duplas. Vamos desenvolver aí essas duplas. Primeiro. Esses dois aqui. Esses dois são linhas do A. Olha lá. Os dois são linhas do A. Vezes. Esses dois são colunas do C. Então, é linhas do A, linhas do A, colunas do C. Fechei uma dupla. Mas... Agora, eu faço essa dupla aqui, ó. Essa dupla agora. Esse aqui gerou esse resultado. Agora, eu vou fazer isso, ó. Essa dupla. Já fizemos bastante isso aqui, né? Coluna do B barrado. Vezes. Coluna do C barrado. Os dois. Então, essa dupla é essa aqui de baixo. Mais. Mais. Agora, eu tenho isso aqui com isso aqui, ó. As pontas. Esses das pontas são linhas do A barrado. Linhas do A barrado. Vezes. Linhas do A barrado. Vezes. Colunas do C barrado. Então, a gente tem aí. Linhas do A barrado. Os dois aqui estão nas linhas do A barrado. E os dois são os extremos. Colunas do C barrado. Repara, ó. Coluna do C barrado. E o de lá também. Então, o resultado dessa última dupla é A barrado vezes C barrado. Então, isso aqui é mais facinho, porque a gente pega e tira a tabela. Fica bem mais fácil. Bom, fiz aqui alguns exemplos, né? O ideal é fazer muitos exemplos, pra gente poder entender, não tirando as dúvidas. Mas, qualquer dúvida, coloca no comentário, tá? Coloca no comentário. Me pergunta, pra que a gente esclareça e você cresça em conhecimento. Tá bom, querido? Até a próxima. Tchau.